Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom minha gente, hoje é o vídeo da faxina aqui na casa. Vou fazer uma faxina na casa vazia. Não sei se eu vou conseguir concluir toda a casa, porque hoje também é o dia da nossa mudança. Então pense na correria. E como nós estamos com o tempo corrido para tirar nossas coisas de lá, como vocês é bem acompanhando aí nos vídeos, vocês sabem que em breve vai ser tudo interditado lá. Então a gente tem que correr para tirar nossas coisas antes que isso aconteça. Então gente, a gente está correndo para fazer tudo praticamente na mesma semana. Então vou gravar um pouco para vocês o que der. E se caso não der para mim fazer tudo com a casa vazia, eu vou fazer depois com os móveis já aqui, tá bom? Mas aí eu vou falando para vocês. O que eu quero dar prioridade é lavar lá fora, porque aqui dentro, como o rapaz pintou toda a casa, ele acabou lavando todo o chão. Então a casa está toda limpinha. O que está um pouquinho sujo é lá o terraço e a varanda, porque é exposto, né? Fica mais exposto, então entra pó. E eu preciso também limpar a janela dos quartos. Mas aí, gente, isso é coisa que eu posso fazer depois. Então a prioridade é lavar o banheiro, né? Porque a gente precisa usar. E a varanda e o terraço. Então vou mostrando aí para vocês, tá bom? E vou falando caso eu vá ter que fazer com os móveis já aqui dentro, tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o gostei, que ajuda bastante o nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Me acompanha no Instagram, que o link está aqui embaixo na descrição. E vamos lá para mais um vídeo. Bom, gente, cheguei aqui no banheiro. É preciso lavar tudo aqui nesse banheiro. Tirar algumas coisas aí que já estão aqui, que a gente foi colocando. Eu confesso para vocês que esse pedaço aqui, ó. E eu lavei, né? Porque a gente precisava usar, gente. Então lavei assim, sabe? Para a gente usar. Mas tem que lavar tudo de novo. Lavarei a janelinha e tudo mais. Aí vocês vão acompanhando aí. Esse expuxador, principalmente da parte de dentro, está bem morfado. Eu vou ver se eu consigo, de algum jeito aqui, sabe? Pintar. Ele até já foi pintado, ó. Está até saindo umas casquinhas. Mas por dentro está pior. Está vendo? Está bem preto. Então eu vou passar o bicarbonato com vinagre. Ver se sai. Deixar tipo um algodão assim, sabe? Grudado com um pouco de molho. Se não sair, eu vou comprar uma tinta. Como ele pintou aqui, ó. Eu vou pintar também. Para ficar bem branquinho. Meu esposo vai fazer algumas coisas aqui. Tipo colocar uma prateleira. Ou a gente vai colocar aquele espelhinho redondo. Tem esse aqui, ó. Mas ele está bem assim, ó. Mas dá para usar, sabe? Olha eu aqui. E é isso, gente. Mas a gente vai fazer algumas coisinhas aqui conforme a gente for, né? Ficando por aqui. Então eu vou começar por esse banheiro. E depois eu vou seguir lá para o terraço, para a varanda. E quem vai me ajudar nesse serviço é a Júlia. Júlia está bem animada para me ajudar. Eu saio. Deixa eu louvar o banheiro porque já já a gente vai lá para fora. E ela está bem animada. E, gente, deixa eu falar para vocês. É uma coisa importante para vocês. Se eu lembrar eu falo já já. Vamos embora. Começa a ler a faxinha. Ah, minha gente, lembrei. Vou tirar essa roupa, ó. Porque está quente já. Começando a dar calor. Vou botar uma roupa mais confortável, tá bom? E vou começar aqui a fazer as coisas. Era isso que ia falar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eterno 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 Minha gente, sofri pela janela Tive que colocar Primeiro eu botei uma esticada, não consegui Ela não coube aqui, botei uma cadeira Aí foi que eu consegui Ele ficou bem limpinho, tava muito sujo Por fora Aí limpei aqui, falta tirar um pouquinho da espuma Lavei isso aqui E lavei aqui também Já botei as coisinhas aqui Ficou bem limpinho Lavei a pia E lavei a bacia Agora vamos pro chão E lavei também o box, né? Isso aqui, esfreguei, esfreguei e não sai Vou passar uma tinta, como eu falei pra vocês Meus puxadores Aí vou lavar o chão daqui E depois o chão lá de dentro 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 ITERNAL 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 I'm sick of being cautious I'ma go cause some pain, can't stop this I'ma steal everybody's lane, cut a shoplift I'm sick of hearing everyone complain when they thought this Taste the pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame Into a better name, society's insane We all live for fame, yeah Cash in the bag, stadium packed Born a rockstar in this life, gon' live it up on the attack Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad, do it no cap Only got one, so you better go live it up Cash in the bag, stadium packed Baby, I'm bad, baby, I'm bad I got the cash in the bag, stadium packed Born a rockstar in this life, gon' live it up on the attack Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life If I'm crazy, I'm mad, do it no cap Only got one, so you better go live it up Cash in the bag, stadium packed Baby, I'm bad, baby, I'm bad I got the cash in the bag, stadium packed I got the cash in the bag, stadium packed Born a rockstar in this life, gon' live it up on the attack Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad, do it no cap Only got one, so you better go live it up Cash in the bag, stadium packed Baby, I'm bad, baby, I'm bad I just wanna stay bad, stay mad Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard, till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wake that, soft fat Give me one I got the cash in the bag, stadium packed Born a rockstar in this life, gon' live it up on the attack Baby, I'm bad Oi minha gente, bom dia Continuando aqui com esse vídeo Já fazem alguns dias que eu gravei o comecinho aí que vocês acompanharam Agora já estamos com os nossos móveis aqui Já nos mudamos e eu vou continuar o vlog da faxina Gente, que correria Se você não assistiu o vídeo da mudança Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você acompanhar, tá bom? Já estamos com as nossas coisas aqui Tá tudo meio bagunçado Ainda vou organizar as coisas, mas já lavei muita roupa, gente Eu lavei três máquinas de roupa A bichinha trabalhou demais, ó Essas daqui é aqui as últimas, né? Que eu lavei a grada, gente Ui, Luna! Quase que eu pisava em Luna A grada aqui tá tudo cheio de roupa Lá no terraço eu coloquei também um varão Um varão, né? É varão desse? Um varão de roupa Tá com roupa também lá Aqui tá tudo bagunçado Tem um cesto aqui ainda pra estender Então, gente, eu vou começar fazendo mais algumas coisinhas Tá? É... Vou limpar a minha pia Vou tirar tudo que tá aqui nela Eu vou passar o cifre que eu comprei hoje Já fui no mercado hoje comprar umas coisas Ainda bem, gente, que aqui tem dois supermercados bem pertinho Ó, comprei um grandão aqui Porque eu quero passar aqui nessa pia de nós Ó, quero passar o cifre aqui, ó Nessa pia tá com uma loucinha pra lavar Temos ali pra guardar Ontem nós fomos buscar, ó, esse armário Aí hoje eu vou guardar muita coisa nele Que tá ali nas caixas, ó Em cima da mesa Ali no chão também tem algumas coisas pra guardar E é isso, gente, ó Tá tudo por aqui Esse cachorrinho por aqui Outro tá ali, ó, debaixo da mesa Não sei se você tá vendo esse salote ali E esse cote tá lá embaixo Na casa de baixo Na casa da vizinha de baixo E é isso, gente Vamos lá Continuando esse vídeo É... Vou fazendo algumas coisas aqui Vou gravando mais um pouquinho pra vocês, tá? Bom, amigas Desocupei aqui a pia, ó Tirei tudo que tava em cima Vou tirar isso aqui também Gente, compra isso aqui pra botar sabão Quem disse que eu coloco? Nunca coloco, gente Não gosto, não Deixei só aí pra... Deem feito Porque não gosto, não Aí vou aproveitar e vou lavar também Essa janelinha aqui, ó Ela tá mais suja por fora do que por dentro Mas eu vou ver se depois eu lavo por fora, né? Porque é bem alto Tá em cima, né? Não dá de cima E é isso Vou pegar aqui o sif Oi! E aí E aí It's a reckless fight without an other fight It took my innocence I can't wait no longer, I'm playing with the monsters Everything that brought me alive But we're all like monsters, playing with the monsters They brought me alive without no other fight Gente, olha o brilho dessa pia Parou de gravar porque deu memória cheia Ficou bem limpinha Olha a torneira como ficou brilhante A janela também ficou bem limpinha, gente Desculpa eu estar em várias partes, com várias roupas, gente Porque cada hora que dava um tempinho eu fazia alguma coisa Porque quando eu não estava aqui, eu estava na outra casa lá Pegando alguma coisa, resolvendo alguma coisa por lá Meus amores, vim aqui para encerrar esse vídeo Ó, já tem roupinha aqui Porque a gente tem muita roupa e não tem nem onde estender E eu não consegui comprar o varal de chama ainda Aí botei aqui ó, terracinho Já colocamos uma rede aqui ó, velhinha que a gente tinha Mas dá para balançar E é isso gente, vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vai ter mais vídeo aí de faxina Porque não consigo comprar em tudo Ainda tem muito vídeo para limpar E vocês vão acompanhando por aí, tá bom? Não esquece do like, tá bom? Que é muito importante e ajuda muito o nosso canal Não esquece do seu comentário também E beijo e até o próximo vídeo Tchau Uh!